O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. Alegria, alegria e glória. O Corpo Perfeito, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. O Corpo Perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Amém.